Eu esperava que o meu convite ia dar certo Ah, que convite que cê faz pra mim que eu não topo, Marcela? Fala a verdade É verdade, hein? Mentira, cê não gostou quando eu devia brinquedinhos Tô um cara mais clássico Classic, sim B-Rapitor, por que eu não tô te achando? B-Rapitor Ué Eu quero saber por que que eles me batem assim Tanta brutalidade Ah, é um jogo bruto, né? Mas eu morro com 3 hits, não precisa ser tão bravo assim Gosto muito quando você morre porque te acertam por através da parede Gosto muito As almas deviam estar por aqui, então, olha. Nossa, olha fora. Ai, gente, me ajuda, gente. Smith, seu brocha. Ah, vocês não entram na igreja, né? Ah, eu sou a Emma, High Priestess. Allow me to speak frankly. Você não vai encontrar os louros de Silas. Eles sentiram pra mim e falaram que o boss era por aqui. O que você tá jogando aí? Dark Souls. Eita, tem outro mano aqui. Tem aqui não. Outro lado. Eita, mas esse mano vai me matar. Eita, agora fodeu. Ai. Você sabe se a convenção esse ano vai ser convencial? A primeira vai ser virtual. A segunda vai depender. A segunda você fala de solar. É, que era de meio do ano. Aqui foi o... O cabelo. Acho que é aqui. Ele não tá feliz. Não sei como as minhas bombas de fogo dão bastante dano nele. Ai. Eita. Parece que ele machuca. Ah. Ah. Pegou, pegou, machuca. Pegou, machuca. Não, não precisa mudar de forma. Pode ficar desse jeito aí, que tá bem de boa, cara. Não sei se... Tá grande. Petalha. Operativo. Pô, esse negócio aí de estamina não é legal. Tá estimando, cara? Tô. É, eu não acredito. Morre. Morre, filho da puta. Ele ficou com uma porrada de vida. Ele ficou com uma porrada de vida. Você morreu. Você morreu. Ah, achei que ele ia pular. É. Aí já fica complicado, né? Porque eu já vou chegar lá com menos vida por causa de vocês. Oh, você não morreu. Nossa, eu vou gastar umas tuas flasks. Não acredito que eu vou morrer. Bicho, antes de chegar lá. É, guys. E assim, foram três mil. Acho que... Eu acho que dá, mano. Nossa, quase que o bicho me acerta, velho. O Pablo conhece, mano. O que? Você tá apanhando aqui no Dark Souls. Olha isso. É fácil. Tem que jogar a mão serrando. Joguinho tranquilo. Eu só... Eu só quero voltar pro boss. Entra aí. Cara suave. Tudo bem apanhar assim. Do boss. Não tentando chegar no boss. Tá igual jogar o Death 10. Não, o DFT é bem melhor que isso aí. Não, ficou lá no valor de jogar junto. Que isso? O cara pulou no meu elevador. Não tem lugar que você pode ter base no inferno desse jogo. Falou pra vocês. Não vou... Aqui trocando ideia com vocês. Não, sem atirar flecha nos outros. Tchau. Vai se fuder. Vai acabar a stamina agora. Sério? Vai. Nossa, velho. Não. Na frente do boss. Nossa, os caras vão começar a me bater. Ui, acertou nas minhas costas. Ele ainda tentou me acertar depois que eu entrei na sala do boss. Ele não deveria fazer isso? Não, eu já tô no boss. Agora a minha conversa é com esse mano que é muito brabo. Nossa, mas ele parece muito... Eu tô nervoso com você. E eu não fiz nada. Só queria abrir a outra porta ali. Olha como machuca. Eu falei que não precisa mudar a forma. Fica daquele jeito. Era muito mais simpático. Agora ninguém gosta de você. Para, para. Não sei o que você tá fazendo, mas para. Vai. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que você tá sendo cobrado de forma honrível. Ai! Eu morri? Eu morri. Ai! Você tanto sentiu. Parece que aquela parada que aconteceu ali não fez bem. Desumir eles acontecendo porque... Eu vou pular por aqui já. É, ali. Tomando isso aqui. E falou que o cara achei que apareceu com o seu senso de morro. Vê se concordo. Fechou uma merda. Sai, sai. Se fudeu. Ele voltou. A puta voltou. Pega no olho. Pega no olho. Pega no olho. Ele já chega lá com 30% a menos de vida. Ah, ele não gostou que eu joguei aquilo nele. Eu acho. Pega no olho. Pega no olho. Nossa, engraçado como você vai piorando a caderneta ativa, né? Vai sobrando mais vida A história é assim, você chega aqui e tem que resgatar os senhores do Cinder Mas aparentemente eles não querem ser resgatados e eles ficam te batendo A gente mesmo então, joga só pelo masoquismo, mano A última hora é uma hora, mano Peraí que eu tô colocando um negócio na overlay aqui E aí Dizem Parabéns, Seifa, nota zero Sopre Toda hora é isso, não quero isso Já aprendi os atalhos aqui Ah, sério? Não, não Ele caiu junto comigo Olha aí Temos atalhos aqui Tô aprendendo os atalhos Tô aqui pelo mapa, entendeu? Vim aqui pra dançar só Você veio só pra nos entreter aqui Nossa, esse eu tomei de graça Aí deu pra escapar, né? Deu sim Aí, pior que deu Ui, atirou tinta da minha armadura Ai, isso aqui machuca bastante Entendi Na hora que ele Que ele Que ele se Transforma aí Que Dá uma Desviado Obviamente tem que Dar os golpes dele Mas é que ele dá duas corridonas Assim Aí depois Você volta pra bater nele Aí depois Se ele for usar o Cabeça de gelo Aí você tem que sair de lá também Cabeça de gelo Peraí, se eu não perder Agora eu vou ficar forte Perder, perder Não, não perder Vou fazer três triplo Parece bastante Vamos ver a maneira Já foi pra onze A gente não pode fazer isso Pô, você viu que Acabando a mó treta Aí, mano Do que? Aquele rato borrachudo Puta, de novo O que ele fez agora? Ele só arruma encrenca também Pior que não foi culpa dele Ele criou Uma extensão aqui do Chrome Que é análise de preço E aí ele tinha criado Um histórico Com todas as lógicas Lógicas Com todas as lojas E tudo mais E aí Pela Cabum Não tinha alteração E tava mostrando Muita coisa Que tipo Tava em promoção Não sei o que Mas tava o mesmo preço De um mês atrás Entendeu? E aí ele falou Aí a Cabum Meio que tá processando Ele agora E exigiu retirada De todos os dados Da loja dela E tudo mais Porque eles estavam Prendendo muito cliente E isso era absurdo Um monte de coisa Nossa Tomei de graça Essa sem necessidade Ai Pra que? Antes era duas vezes Só que você fazia isso Por que você fez três agora? Sai de perto Sai de perto Sai de perto Veja Então Aí você fica caído Aí meu amigo Não vai ter como A gente não morrer E aí Não vai terá Vamos matar esse boss, Vader Pera aí mano, preciso usar o elevador Por favor Não, por aí não Sério Tá vendo o que acontece? Só por que você não me dá licença Você não ganha nada por isso? Ganhei 110 almas Isso é bom? É, não é praticamente nada Por isso que eu tô indo direto no boss Por isso que eu não tô matando esses bichos Olha Mas eles não tão matando você É, eles não tão seguindo a mesma regra que eu Nossa Que mentira, pegou na parede Ei E aí Oh, tá tomando a cerveja Errou Nossa Eu tô vivo ainda Nada, nada Meu Deus do céu Uma porrada Chupa, seu bosta Mal fácil Foi fácil Não, por aí não Por aí onde tem os bichos Galerinha, eu vou sair aqui Eu vou jantar e Outra coisa Nossa, falou que o Fefo não está sendo Entretenimento suficiente Caralho, eu dei uma aula de Dark Souls agora Falou vocês, galerinha Falou Olha, acabaram minhas aulas E tô livre Agora, durante a semana Então Demorou Valeu 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 Beigo User disconnected from your channel Esperando é chegar a minha comida Nossa, você foi levado ali Muito rude É, então Pelo Uber Não sei se vai ganhar 5 estrelas Me deixaram no Acampamento dos mortos-vivos O que que serve é bom, Fire? É teleporte? Você salva, teleporte E você recupera sua vida E seus ethos flasks Só que todos os monstros que você matou Eles voltam à vida Mas considerando que você não vai pra trás Então foda-se É, mais ou menos É que as vezes você volta, entendeu? Os mapas eles dão volta Meio que em círculos, sabe? Eles não são lineares, tão lineares Você não tem um mini-map, óbvio Nem mini, nem big Nem big nem nada, não Big eu já sabia, mas não tem porra nenhuma É, mas é isso também, aqui Aproveitar que acabou Eu acho que eu vou precisar pra deitar Se bem que eu tô esperando ficar minha comida Stream